Janira da Mota e Silva, descendente de austríacos e guaranis, foi uma importante pintora do movimento modernista. Com rico interesse nas tradições populares e na diversidade cultural do Brasil, da qual ela mesma era fruto, representou a Festa do Divino em Paraty, celebração registrada como patrimônio cultural e material brasileiro, destacando a alegria da festa, com música e cores vibrantes, além de mostrar os diversos grupos étnicos que formam o povo brasileiro. Olá, eu sou a Carolina, faço parte da equipe do Acervo. Você acabou de assistir um pouco sobre a obra Festa do Divino em Paraty, de Janira da Mota e Silva. Quer conhecer outras obras do Acervo? Acesse nosso site. Acervo